Olá, nesse vídeo eu vou falar do assunto mais comentado no meu canal, certo? Porque eu estou fazendo esse vídeo por causa dos comentários que recebi nos últimos vídeos de duas pessoas, que um falou que estava lendo o livro do Steven Calfon e também um aluno do nosso curso, que é o Michael, né? Que falou a respeito de como fica cada vez mais claro a linguagem na sua cabeça a compreensão vai ficando cada vez mais clara a partir do momento que você se expõe à linguagem e comece a entender mensagens dentro desse idioma e é a mesma coisa que o Steven Calfon fala o que a gente leva como lição, assim, do maior poliglota que temos no YouTube é que é extremamente simples para você aprender idioma qualquer pessoa consegue aprender, certo? a única coisa que você precisa é ter consistência, fazer isso todo dia o método que você tem que adotar, o conceito por trás disso é um método que você consiga fazer todos os dias alguma coisa que você faça e não queira parar de fazer então é que você tenha até que fazer força para deixar de fazer, certo? ou de deixar de estudar que é o problema, por exemplo, com o meu método que é diferente do Steven Calfon, mas é o mesmo princípio então a gente se apega ao conceito não as ferramentas ele usa a Link, que é o software que ele desenvolveu com o filho dele que tem como base leitura entender mensagens dessa forma você internaliza a linguagem a linguagem foi feita para você conceitualizar ou seja, a linguagem não foi feita para nos comunicarmos como assim? então, por que você está falando isso? porque isso é o que a literatura científica em aquisição de linguagem sugere, certo? qual que é a base disso? quando o Noachonsky, que é o linguista vamos dizer, o acadêmico mais citado é tão citado quanto Platão, Aristóteles, Cícero sei lá, nomes galileu sei lá, quais que são os nomes mais citados em todos os lugares Chonsky é um deles ele é um linguista revolucionário mesmo porque ele foi o primeiro a dizer que a linguagem não é uma coisa a linguagem seria parte do nosso código genético simplesmente fazendo um resumo do que Chonsky dizia porque a teoria dele é muito mais complexa do que isso mas o resumo de tudo que ele falou é que nós temos um componente genético que é como se fosse uma linguagem natural que nós temos que se adapta à linguagem externa que é o estilo que a gente recebe então, com base nisso e também com base no maior especialista em aquisição de segunda linguagem que é a aquisição de língua estrangeira vamos colocar dessa forma é o Steven Krash e o Steven Krash assim, tem vídeo do Steve Kauf falando com o Steven Krash e você vê que é tudo interligado tudo tem uma base então, enquanto o Steven Krash é o cara que teorizou acompanhou milhares de pessoas de estudos de pessoas aprendendo um segundo idioma de poliglotas e ele que fez toda essa análise e tirou a conclusão que nós aprendemos o idioma quando entendemos mensagens quando entendemos o que lemos e ouvimos o Steven Krash é o cara que aplicou aquilo com tanta intensidade vamos assim dizer nos últimos desde 2007 que ele começou a postar vídeos no Youtube ele já estudava idiomas já era poliglota desde aquela época desde então aprendeu ainda mais 10 idiomas pelo que eu lembro assim do vídeo de eu estava assistindo em ordem cronológica os vídeos do Steven Krash na época ele já falava 10 idiomas agora ele estudou mais do que 20 idiomas então são dezenas de idiomas que ele estudou e a gente tem que colocar em mente que isso não é uma coisa sobrenatural ou uma coisa super difícil de atingir é só uma questão de tempo para você conseguir atingir a mesma coisa basta que você encontre um método onde você não queira parar de fazer aquilo certo e que tenha como princípio input ou seja maior quantidade de compreensão como base e independente do que você vai fazer tem pessoas extremamente extrovertidas que nem o Benny Lewis que é um cara que fala desde o primeiro dia e vai abordando as pessoas dá um certo receio dele é que ele fala que você pode ficar fluente em 3 meses provavelmente você consegue se comunicar em 3 meses mas tipo para você absorver uma linguagem mesmo num nível de complexidade alta demora muito mais tempo que isso certo e eu coloco dessa forma agora eu não lembro qual que é o primeiro nome do pesquisador mas tem o Steve Krash e tem o Terrell que escreveram um livro juntos vou colocar aí o livro que eles escreveram eles falam da quantidade de tempo que demora para você dominar uma linguagem e por isso que o Steve Krash por exemplo é um poliglota de verdade e tem pessoas que aprendem algumas palavras em vários idiomas diferentes e já fala que é poliglota certo o Steve Krash levou um bom tempo para conseguir dominar idiomas tem vídeo dele falando mandarim tem vídeo dele falando japonês tem vídeo dele falando português você vê ele falando português bem pra caramba e ele foca muito na linguagem falada também a gente tem que colocar em mente que a diferença entre um bilíngue um trilíngue um poliglota é o foco então um bilíngue pode ser muito bom bilíngue ou seja vamos dizer uma pessoa que morou no Cairo 26 anos e dominou o árabe ou seja eu estou falando de uma pessoa específica mesmo acho que era da Inglaterra uma mulher inglesa que foi morar no Cairo depois de 26 anos ela já falava que nem nativo em árabe então você percebe que você chega com o tempo porque o processo de aquisição de linguagem é muito prolongado então o que eu queria falar que eu até deixei lá atrás que eu ia falar do Terry e do Steve Crashing é os estágios de aquisição de linguagem que você passa e isso leva um bom tempo então o primeiro estágio é o período de silêncio o período de silêncio vai até 6 meses e pode ir até 1 ano isso varia então de pessoa para pessoa pode variar um pouco mas geralmente normalmente fica nesse período certo tem o early production que seria o começo da produção isso pode levar até 1 ano 2 anos para você conseguir começar a produzir na linguagem você consegue entender o que a pessoa diz você consegue responder mas com muita baixa fluência complexidade e precisão ok então tem o terceiro estágio o terceiro estágio seria a emergência do discurso vou deixar uma imagem eu estou falando tudo isso de cabeça eu não tenho roteiro não eu decorei isso daí enfim então a emergência do discurso vai de 1 ano a 3 anos que é o período que eu estou em inglês eu consigo me comunicar em inglês eu consigo entender muito bem em inglês mas eu cometo erros que são normais de pessoas que estudam por 2 anos no idioma ok porque eu tenho 2 anos de estudo em inglês eu tenho 1 ano de estudo no russo que é normal ok agora dos 3 anos aos 5 anos já é o nível intermediário porque é muito cuidadoso a gente tem que ser cuidadoso porque tem um nível intermediário e tem um nível avançado muitas vezes a pessoa fala que é intermediário mas na verdade ela é básica assim é muito não é não bate o que está escrito na literatura e o que a pessoa fala certo então demora mais tempo seria de 3 a 5 anos para você atingir um nível intermediário que a partir do momento que você tem total conforto para se comunicar na linguagem você vai cometer muitos poucos erros mas é perceptível o seu sotaque é perceptível alguns erros que você comete e isso é natural aí de 5 a 7 anos aí vamos colocar de 5 anos infinitamente você já chega num nível muito perto de um nativo mas mesmo assim é distribuível uma pessoa que não é nativo por causa do sotaque que é uma transferência de características da sua primeira linguagem para a segunda linguagem então você percebe que tem um tempo certo natural biológico para você adquirir uma linguagem ah eu quero aprender espanhol vai ser mais rápido vai porque você tem o vocabulário compartilhado entre espanhol e português se você está aprendendo japonês aí sim você aplica todo esse período de tempo então como o Silvio Calfon ele estudou japonês mandarim por décadas se eu não me engano foi natural é natural para conseguir dominar a linguagem depois desse período certo e assim a metodologia vai mudando no começo as pessoas tem a intuição de que você precisa estudar a linguagem linguística e com o tempo eu fui percebendo que na verdade o que você tem que fazer é o que o Steve Crash diz para fazer é ler ler e ler certo você tem que focar em leitura independente do que é de como é apresentado a linguagem para você o que realmente importa é o que é apresentado ou seja o que você usa para aprender a linguagem então esse é o princípio de tudo quando você faz isso pelo tempo suficiente a fluência a precisão e a complexidade da linguagem vai aumentando gradualmente então tem dois focos você pode ser um bilíngue muito bom os outros dizer eu quero aprender só um idioma eu quero aprender dois idiomas tudo bem você pode ser um bilíngue trilingue e dominar dois ou três idiomas muito bem e com o tempo você pode falar ah quer saber eu quero aprender outros idiomas eu quero ser um poliglota e vai demorar um tempo para você ser um poliglota de verdade e você consegue fazer isso mas a diferença entre poliglotas bilíngues e trilingues é apenas o leque certo quanto que o leque está abrindo quanto que é fechado quanto mais você foca em menos idiomas fica mais fácil você dominar esses idiomas você pode ser um poliglota sequencial ou você pode ser um poliglota simultâneo o que isso significa desde o começo você pode estudar vários idiomas eu tenho o foco de ser poliglota então eu vou estudar vários idiomas desde o começo então você pode ter esse foco e você pode ter o foco de ser um bilíngue trilingue no meu caso eu foco só em inglês e russo então porque são os dois idiomas que me interessam na verdade inglês é fácil tem muita informação muito conteúdo gratuito na internet em inglês em russo tem muito conteúdo interessante culturalmente interessante em russo então é por causa disso que eu foco nesses dois idiomas aí eu seria mais se eu quisesse ser poliglota aí seria mais um poliglota sequencial certo não seria um poliglota simultâneo que estudaria vários idiomas porém porém tem um foco que eu acharia bem saudável se você está começando se você é jovem eu tenho um aluno de 15 anos que se inscreveu no curso de aquisição de idiomas e metodologia de estudo e ele está começando agora estudou inglês já estava querendo estudar também francês e está começando agora e também teve um o aluno que falou do Steve Kaufman que é o Michael que está começando a estudar inglês então está com 18 anos ou 19 está servindo o exército enfim como você está começando pode ser que você não precisa se restringir a idiomas mas você pode explorar tópicos que são interessantes para você e dessa forma você vai fazendo assim como o Steve Kaufman faz enjoy the language basicamente só isso você só precisa aproveitar a linguagem ou se divertir com a linguagem então você pega assuntos que são interessantes para você e você pode não se limitar a linguagem você pode pegar coisas em francês a respeito de um assunto que é interessante para você de inglês em alemão por exemplo ontem mesmo eu estudei um vídeo em alemão porque falava de filosofia por quê? porque é o assunto que está relacionado com os assuntos que eu já estudei então quando você foca mais no significado na essência da mensagem no que te interessa você vai conseguir fazer isso todo dia e é exatamente isso durante os últimos dois anos desde 2019 eu consigo estudar inglês todos os dias sem falta e russo russo eu já falei russo eu falho falei hoje em dia eu não falho mais porque o russo está mais compreensivo para mim mas no começo era difícil de compreender e não tinha muito vamos dizer todos os conceitos formados na minha cabeça de como adquirir uma linguagem somente agora no russo que eu estou conseguindo estudar russo todos os dias mas hoje em dia eu estudo inglês e russo com consistência todos os dias e esse que é o segredo do sucesso independente da metodologia que você usa se você faz que nem o Ben Lewis que fala desde o primeiro dia e afirma que dá para ficar fluente três meses eu acho isso muito sensacionalismo mas tudo bem ou qualquer método de qualquer poliglota você pode fazer uma mistura de todos os métodos que você encontrar ou você pode pegar uma coisa simples básica só fazer aquilo só uma coisa você pode ah você é um book nerd ou seja você é uma pessoa que gosta de literatura de linguística de estudar coisas profundas então você pode focar muito mais em estudar tópicos basicamente é o que eu sou e tem aquela pessoa que é super extrovertida gosta de comunicação eu vi um professor no AirTalk que ele ensina ele ensina cinco idiomas diferentes no AirTalk você pensa pô como é que o cara consegue fazer isso ele faz muito por conversação o foco dele é muito mais conversação do que ficar sentado lendo um livro mas o princípio é o mesmo é o princípio que o CV Crash passa pra gente que é entender mensagens na linguagem entender o que a outra pessoa diz ao você entender isso você memoriza a linguagem ou seja se você está numa conversação se você está lendo um livro então se você está aproveitando a linguagem você tem o melhor método do mundo pra conseguir aprender qualquer idioma basicamente esse é o segredo que vamos colocar que a indústria de idiomas esconde da gente aí já começa a falar de teoria de conspiração eles estão planejando o nosso mal aqui pra nós não aprendemos ficamos pagando mensalidade eternamente em escolas tradicionais em inglês e alguma coisa assim mas isso daí eu estou só tirando essa arma então você pode aprender gratuitamente basicamente se você tem os conceitos certos na sua cabeça você pode usar qualquer metodologia tanto faz mas quando você tem o conceito certo você pode escolher e separar o joio o joio do trigo a verdade é que é muito simples você aprender idioma pra mim parece muito simples meu é só mergulhar na linguagem você consegue você também aí levantando polêmicas também falando ali que pode ser que alguém ache que eu sou contra aulas de idiomas não sou contra aulas de idiomas eu não falo se você ensina inglês ou se você ensina gramática você deve ir pra prisão eu não falo isso e eu copiei isso do Steven Crash essa piada aí é que você tem que pegar um assunto que prenda a sua atenção você tem que se expor a linguagem o que que isso significa que se você gosta de gramática se você gosta de linguística você vai usar linguística gramática pra aprender esse idioma e não vai ser difícil pra você porque você já se interessa pela linguagem em si mas se você tem outros tópicos que te interessam filosofia psicologia literatura cultura antropologia biologia matemática astrofísica educação física sei lá qualquer coisa pega esses assuntos e começa a explorar isso e o campo semântico desses assuntos então uma coisa se conecta com a outra então através de conexões através de links então tem a ferramenta do link do Steve Kaufman você pode utilizar com o conceito certo na cabeça você consegue utilizar a ferramenta bem entre o sinal e o ruído da linguagem ou seja tem o sinal que é como se fosse uma música de uma rádio e você tem o ruído que seria aquele chiado de fundo o que é para a seleção aquilo que é interessante e compreensível então por exemplo em russo a brasavane seria educação isso é uma palavra compreensível para mim e é interessante então eu vou pegar essa palavra coloco numa planilha e eu pesquiso mais a respeito daquela palavra eu estudo mais a respeito daquele conceito certo então eu vou selecionando conceitos que são interessantes e compreensíveis para mim então o que é o foco ah eu estudar filosofia história da filosofia sociologia ciência política então tudo o que é interessante que eu tenho curiosidade de explorar eu vou explorando isso daí e também eu acho que é assim que o Silvio Kaufmann usa o programa dele então ele usa explorando linguagens e não só linguagens ele não estuda linguagens na verdade ele estuda alguma coisa através dessas linguagens que eu acho que é a melhor maneira possível de você aprender qualquer coisa que te interessa então ele explorou dezenas de idiomas fez isso por anos e mostrou que o que a literatura diz é correto basicamente é o que que está lá nos livros de aquisição de segunda linguagem que ninguém lê e que ninguém tem saco enfim do Steve Crash do Rod Ellis ou do Noah Chomsky também mas que fala mais da aquisição de linguagem mesmo que seria a primeira linguagem como crianças desenvolvem linguagem desde o desenvolvimento então nem vou entrar no detalhe dessa teoria senão fica muito extenso por causa dos comentários eu falei desse assunto e se você tem um outro assunto que é interessante que você quer que eu fale você pode comentar também aí eu posso pegar os tópicos a partir daí se você falou algum tópico que eu ainda não falei e acabei não falando desse tópico ainda você pode comentar novamente aí eu consigo pegar novamente esse tópico porque às vezes eu faço um vídeo aí vem mais comentários aí vai vindo um monte de comentário e o seu comentário fica lá embaixo então se você repetir o comentário de novo aí vai pra cima aí eu vejo de novo o mesmo tópico e posso falar isso num vídeo também então por esse vídeo só e nos vemos no próximo vídeo tópico tópico